Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez, o Exército de Nossa Senhora se encontra através da internet no Brasil e no mundo. Um fato extraordinário de auroras boreais vem acontecendo com frequência no céu de várias cidades americanas, como Washington, Origo e Nova Iorque, e também em várias partes do Canadá, como Quebec e Ontário. Muitos moradores dessas cidades ficaram admiradas com esse lindo espetáculo da natureza, tendo em vista que as auroras boreais só acontecem no Alasca, Noruega e Rússia, Suécia, Finlândia, Escócia e Dinamarca. Durante os meses de dezembro a março, as cores desse fenômeno acontecem nos tons verde, azul e violeta. As auroras boreais são consideradas um sinal de perigo devido a estar sempre acompanhada por tempestades solares. Esse vento tem potencial para causar muitos problemas aqui na Terra. As últimas grandes tempestades solares ocorreram em 1859 e 1921, conhecidas como o Evento Kerington. Os cientistas acreditam que estamos atualmente iniciando um período de aumento das atividades solares, que os cientistas afirmam que terá o potencial de ser um dos mais fortes já registrados. Os especialistas da CINGCOM 2021 alertaram que essas tempestades podem causar interrupções catastróficas da internet, cobrindo toda a Terra durante vários meses. Esse fato pode estar interligado com as profecias de Nossa Senhora de Fátima, em 2017, quando ela disse às crianças, Quando ouvir-lhes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, Saber que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo dos seus crimes por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Nossa Senhora te cubre de bênçãos, você e toda a sua família, e que o Senhor Jesus envia uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós. Milícias todas do céu para atras de Maria, rogai por nós. O que é isso?